Música Hoje eu converso com o Jefinho BH. Tudo bem, Jefinho? Tudo joias. Então explica pra gente, as pessoas aqui em Belo Horizonte, elas gostam de funk? Como que elas recebem o funk? Gostam, gostam bastante. Mas tem o funk carioca e tem o funk mineiro, né? As pessoas da Zona Norte curtem esse funk mineiro, paulista, carioca, que seja. Mas o pessoal mais da Zona Sul, acho que não gosta muito do funk mineiro ou não conhece o funk mineiro. Acho que só tem o funk carioca. E tem uma diferença? Na verdade não. Todas as músicas, todos os segmentos têm, na verdade, uma diferença do que é falado. Mas eu acho que é tudo igual, sabe? Tudo igual. Só tem essa coisa do próprio dialeto, da própria gíria. Mas de ter vindo mais do Rio de Janeiro, a força maior é lá, tem gente que acha que é só de lá. Ah, claro. Então você está lançando um CD todo de funk. Fala um pouquinho do CD, como que ele foi feito. Sim, esse ano a gente está com um CD quentinho, né? Saiu praticamente ontem. Chama Jefinho BH Simplicidade e a Chave. É um CD de capa branca. Ano passado a gente fez um também, que chamava Queda de Braço. De capa azul e ele traz dez faixas, algumas inéditas para quem já conhece meu trabalho. Algumas faixas inéditas e quem não conhece vai ter o prazer de conhecer dez faixas inéditas. Inédito, bacana. E qual a música desse CD que mais te agrada, que as pessoas mais gostam? Então, talvez seja um pouco perda de humildade falar que a maioria, mas é a maioria. Assim, não tem uma específica que o pessoal gosta. Em alguns lugares que eu vou fazer show aqui em Belo Horizonte, por exemplo, Zona Sul gostam de perfil, Zona Norte gostam dessa novinha, sabe? E do CD de dez faixas, umas seis o pessoal gosta mais. Gosta bastante, né? Mas escolhe uma então para cantar para a gente. Ah, eu vou escolher uma que é mais conhecida em Belo Horizonte, que é essa novinha. Então vamos cantar. Essa novinha quer dançar, beijar na boca, e quando o baile acabar, a novinha descansa pra outra, até o chão ela desce, olha o jeito que ela mexe, mexe, nesse pique até de manhã, suadinha no baile, meu Deus, assim não vale, posso até virar fã. E aí vai. Ó, muito legal. Mas e quais são os projetos para o futuro? Então, na verdade, os projetos futuros é continuar fazendo as músicas, eu componho de tudo, na verdade, componho sertanejo, pagode, axé, rock. Futuramente eu quero estar compondo e passando para outras pessoas, assim como a gente está recebendo bastante pedido de composições, para que a gente faça música para outras pessoas. Eu acho que é isso e também futuramente a gente pensa em fazer um programa meio de funk, assim, em algum canal comunitário que seja, não sei. Você quer continuar nesse segmento do funk? Eu não sei se do funk, mas sim da música. São 12 anos, são 7 anos que deu certo, né? Na verdade, eu comecei, tem 12 anos que eu canto funk, mas tem 7 anos que eu nunca mais trabalhei com mais nada. Futuramente eu penso em trabalhar música em si, não sei se o funk. Mas é o que você gosta. É, eu me vejo aí tocando voz e violão, tenho como inspiração Wanderly, Pedro Moraes, então me vejo em Wanderly da vida futuramente. Ó, bacana. Então deixe seus contatos para quem gostou e... É, o pessoal pode ligar no 31-344-352-38, 31-344-3-3258 ou 7818-4004. Já é fim, eu agradeço a participação aqui no Descolado. Esse ano que vem lançar um novo CD, que todo ano você lança. Se quiser apresentar aqui no Descolado, sinta vontade para voltar quando quiser. Bom, eu que agradeço. Agradeço o Descolado, agradeço todo mundo que está ligado. Valeu. Valeu. E o Descolado de hoje fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto ou ver a sua banda aqui no programa, mande um e-mail para nós no descolado arroba newtonpaiva.br. Eu te vejo em 15 dias e mais um pouquinho de Jefinho BH para você. A pincel, ela foi desenhada, doce mel maravilhosa, frente verso perfil, dançando no baile, A melhor do Brasil, em todo lugar que eu vou, ela sempre está lá, nos quatro cantos do baile, ela cai na dança, mostra no olhar que é animada, balança o cabelo, joga na minha cara.